E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vou falar sobre os meus livros lidos em maio, que não foram tantos, porém, eu li muita coisa legal e eu quero fazer isso a partir de agora. Eu quero trazer os meus livros lidos no mês, porque nem todos eu vou fazer vídeo aqui no canal e tudo mais, mas tem muitos gostosos, que eu leio e que eu fico assim, pelo amor de Deus e tal. Mas se você quiser, inclusive, saber em primeira mão o que eu achei dos livros ou ter mais conteúdos, é só você me seguir nas redes sociais, eu faço bastante coisa lá no Instagram. Também sempre atualizo o meu Scooby, então me sigam lá nas redes sociais, tá bom? Bom, hoje a gente tem alguns livros pra falar e eu já quero jogar um jogo com vocês, que vai ser Julgue o Livro pela Capa. Eu costumava fazer isso no Instagram, mas eu parei, não sei porquê. Mas é o seguinte, eu quero que vocês me falem. Olhando essa capa aqui, as garotas que eu fui, não vale pesquisar, tá? Sobre o que você acha que esse livro fala. Comenta aí embaixo e no final, quando eu explicar sobre o que é o livro, você comenta se você acertou ou não, tá bom? Vamos ver. Não vale roubar, hein? Não vale pular no vídeo. E tem que assistir o vídeo inteiro. É assim que funciona. Ele, inclusive, foi o livro que mais me surpreendeu esse mês, porque eu não tava esperando, assim, nunca o que eu li nesse livro aqui. Gente, olha, sinceramente, vocês vão ver. Lembrando também que todos os livros citados nesse vídeo estão com o link direto pra Amazon aqui na descrição. Usem o link e apoiem o canal, vai me ajudar muito, vocês não têm nem noção. Bom, o primeiro livro que eu li esse mês foi Uma Tempestade de Verão, que eu recebi da editora Roku. Inclusive, esse livro ficou muito famoso lá na gringa, porque ele é embalado pelas músicas de ninguém mais, ninguém menos do que Taylor Swift. Exatamente. Por que vocês acham que ficou famoso? Mentira, o livro é bem gostoso, fora as músicas da Taylor Swift também. É aquele clichê romântico, que você sabe que vai dar tudo certo no final, mas ele tem toda uma dinâmica, sabe? Aquela coisa gostosinha. Facilmente esse livro passaria na sessão da tarde. Aquela coisa gostosinha que, sabe? Que não gera muita ansiedade na gente. Às vezes é disso que a gente precisa. Eu acho que, assim, quem é fã de Taylor Swift vai ter um significado muito maior, até porque eu gosto de Taylor Swift, mas eu não sou tão fã. Eu não sei todas as músicas, eu não... Sabe aquelas coisas que vê a relação na letra e tudo mais? Eu não vou saber fazer isso. Mas o livro é muito bom, fora essas coisas de música. Você não precisa necessariamente saber as letras ou as músicas pra poder fazer total relação com a história. O livro tem 320 páginas e ele foi escrito por K. L. Walter. E a classificação indicativa dele é mais de 14 anos e ele não tem hotes. Eu falo isso justamente porque tem muita gente que não curte hotes, então podem ficar tranquilos, esse livro não tem nenhum hot. Logo nas primeiras páginas do livro, a gente vê uma árvore genealógica da família Fox. E a gente vê que tem os avós, três irmãos, e cada um se desmembra nas famílias com filhos, primos, enfim. A nossa história vai mostrar todos da família, mas principalmente a família do meio aqui, que tem as duas filhas, Meredith e Claire. Logo a gente descobre que a protagonista da história vai ser a Meredith. E a gente vê o momento em que ela tá numa balsa, indo pra essa casa, pra essa ilha de veraneio da família Fox. Essa ilha de veraneio, até agora eu não tô sabendo explicar pra vocês como é que ela é mais ou menos. Porque eu penso, porque assim, tem várias casas nesse lugar, como se fosse um clube, como se fosse tipo um daqueles clubes que você passa as férias, com várias casas diferentes e tudo mais. Só que tudo isso pertence à família Fox. Até tem outros lugares, tipo um centrinho, onde as pessoas trabalham, onde tem restaurantes e tudo mais. Mas tem uma parte maior que tem várias casas, a casa da família, daí tem a casa em que outras pessoas ficam, daí tem umas barracas, enfim. Onde vai ficar todo mundo nesse verão. A Meredith, ela tá indo pra esse lugar junto com os pais, então eles estão com o carro ali na balsa, indo pra essa ilha de veraneio da família, justamente porque vai ter o casamento da prima dela, a Sarah, que vai se casar com o Michael. Eles já namoram há algum tempo, e finalmente vão se casar e convidaram toda a família, a família do Michael também, vários amigos. Então vai ser, assim, um evento. Vai ser durante um mês, basicamente, e vai ter vários eventos piquititicos ao longo, até chegar o dia do casamento, né? Então vai ter, sei lá, um piquenique, aí vai ter um jantar, uma festa, enfim. E eles vão passar todo esse tempo lá com a família. A Meredith, ela já passou muitos verões nesse lugar, porém, essa vai ser a primeira vez que eles vão passar o verão depois da morte da Claire, que ela faleceu uns dois anos antes, se eu não me engano, não lembro, acho que uns quatro anos, sei lá. Ela faleceu há algum tempo. Ela era muito amiga da Sarah também, porque elas tinham mais ou menos a mesma idade, e ela era muito amiga da Meredith, né? Aquela coisa de irmãs bem forte. E ela faleceu em um acidente de carro. Então tá todo mundo com aquela vibe meio nostálgica, meio triste, inclusive, né? De luto. E ela tá com muito medo de passar esse tempo lá na casa de veraneio, porque ela vai lembrar muito da Claire. Era um dos lugares preferidos que a Claire ia. Ela amava passar o verão lá. Ela sabe que provavelmente ela vai lembrar muito da Claire e vai ficar bem triste, talvez, no lugar. Sem falar que ela tá com um pouco de receio de encontrar os amigos dela, desse lugar de veraneio, porque ela se afastou de todos eles depois da morte da Claire. Ela entrou em luto profundo e ela só conseguia, tipo, se firmar no ex-namorado dela. Como eu disse agora, ele é ex-namorado, né? Terminaram no final do colégio. E aí eles iam, inclusive, eles iam, tipo, tentar namorar à distância, porque ele passou em uma faculdade, ela passou em outra. Só que ele decidiu terminar com ela e nem pensou em nada. E terminou com ela. Enfim. Homem, né? Aquelas... Enfim. Nesse exato momento, a Claire tá nessa balsa, né? E o ex-namorado dela liga, tipo, falando, ah, eu iria com você. Eu falei pra você que eu ia com você e tal. Porque ela já tinha convidado ele pra ir no casamento da Sarah junto com ela. Tipo, era um namoro de três anos, quatro anos. E ela fica muito brava, porque, tipo, como é que ela vai levar o ex-namorado numa festa de casamento? Menina. Ai, homem não pensa, né? Parece. Homem, pensa? Claro que não. Já tô respondendo pra vocês. A maioria... Tá bom, eu vou generalizar, tá? Tem uns homens que pensam, mas a maioria não pensa. Paulo. Aceita, Paulo. Homem não pensa. Ponto. Ele tem toda a razão. Ela acaba ligando, ela acaba falando, ah, você é um escroto pro ex-namorado dela, briga com ele, não sei o quê. E ela vai voltar pro carro onde tá os pais dela. Só que quando ela vai descer a escada, ela acaba pisando sem querer em uma pessoa. E ela toda envergonhada, tipo, atrapalhada com a ligação, acaba saindo correndo, falando, ah, desculpa, eu fui sem querer, não sei o quê e tal. Enfim, passou. Chegam lá no casamento e vai ter o primeiro evento, né, com todo mundo pra abrir as festividades. E aí ela descobre que a pessoa que ela pisou na balsa é o irmão postiço do Michael, que é o noivo, né, desse casamento. Ele é irmão postiço justamente porque a mãe do Michael casou com o pai do It, que é o carinha aqui, o irmão postiço. Vocês já entenderam, né? Enfim, eles se conhecem ali por cima, né, e tal. Eles sabem quem ela é, inclusive. Eles se apresentam. E aí, bem nessa abertura das festividades, a Sarah anuncia uma grande homenagem para a Claire. Durante esse tempo de verão, eles sempre jogavam um jogo chamado Assassino, com todo mundo ali daquela fazenda da casa de veraneio. E a Claire, ela era a grande vencedora do Assassino, porque ela sempre ganhava todo ano. Inclusive, ela tinha várias armas de água, vários instrumentos pra ela conseguir ganhar esse jogo. E aí, eles anunciam... Logo no convite, tinha uma pergunta. Você aceita jogar? E aí, a pessoa respondia se sim ou não. Então, quem respondesse sim eram todas aquelas pessoas que iriam jogar o jogo durante esse tempo do casamento. Esse jogo funciona assim. Todos receberiam um papelzinho e o nome nesse papelzinho seria o seu alvo. Então, você teria que ir atrás dessa pessoa pra poder matar essa pessoa, né, tipo, com arminhas de água, balões de água, enfim, você tem que molhar essa pessoa. Assim que você molhasse essa pessoa, ela estaria fora do jogo e o papelzinho dela com o alvo dela passaria pra você. E aí, seria o seu novo alvo. Esse jogo ia, assim, tipo, passando de alvo em alvo até chegar nos últimos dias, né, do evento, com as últimas pessoas que sobrassem do jogo Assassino. E já que a Claire era a ganhadora ou oficial do Assassino, a Meredith meio que se sentiu no direito de vencer pela irmã pra honrar a vitória da irmã. Então, começa esse jogo no meio de vários eventos e ela vai se aproximando cada vez mais do It porque, de certa forma, ele consegue ouvi-la e entender, tipo, a morte da irmã e como ela sente falta e até parece que ele conhece a Claire de uma certa forma. Só sei que é um livro muito gostosinho, que, tipo, tem muitos momentos fofos e você vai se envolvendo com esse jogo. Então, logo a gente descobre também que o It, ele vai fazer uma viagem durante um ano pra Irlanda e que, enfim, eles começam a se gostar e tal e aí você se pergunta, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Eles vão ficar juntos? Eles não vão ficar juntos? Enfim, é aquele clássico clichêzinho gostoso. A única coisa que eu queria é que tivesse um desenvolvimento muito melhor, assim, no começo do relacionamento deles, né, no começo desse envolvimento porque eu acho que foi tudo muito brusco, tudo muito, tipo, ai, meu Deus, já estão super íntimos conversar, né, de conversas íntimas e eu queria que tivesse tido, talvez, uma coisa mais degradê, assim, entendeu? Tipo, indo aos poucos. Mas eu acho que é o meu único comentário em relação a isso. Muitas frases gostosas, muita relação familiar boa de se ler também, muito divertido e acho que vale muito a pena se você quiser ler alguma coisa leve. Ah, eu tenho mais uma coisa pra falar. Ali na frente do livro tem uma frase, assim, com quem você estaria numa tempestade de verão, enfim. E aí, eu li o livro numa expectativa, eu vou falar sério, eu botei a expectativa, vou ser muito sincera. Eu imaginei, sei lá, que ia ter uma cena bem high school musical, sabe? E que eles iam dançar na chuva de uma tempestade de verão. Eu fiquei imaginando isso. Não tem, tá? Mas eu... Tem outros momentos lindos, fofos, mas, tipo assim, eu fiquei na cabeça que ia ter uma tempestade de verão. Então, eu fiquei meio decepcionada porque eu queria a cena deles dançando na tempestade de verão. Entenderam? Essa foi a minha decepção, mas, assim, totalmente criada pelas minhas próprias expectativas. Então, vocês vão gostar do livro, tenho certeza. O próximo livro que eu li em maio foi De Olho em Você, que é também um lançamento da editora Arqueiro. Inclusive, quero agradecer a editora Arqueiro porque eu comecei minha parceria com eles esse ano e tá sendo muito incrível. Já recebi três livros, vou receber mais alguns daqui a pouco. Assim, tô muito animada porque a editora Arqueiro é uma das editoras que eu mais gosto também. Ai, gente, sério, eu sou muito feliz com as minhas parcerias. Tem a editora Arqueiro, editora Rocco, que já é a longa data e a Companhia das Letras também, que sempre me manda, principalmente os lançamentos da editora Suma, né, que é uma vertente da Companhia das Letras. Então, eu sou, ai, gente, eu sou muito feliz com essas parcerias de coração. E também, eu sempre recebo da Darkside, que é outra editora incrível com as edições, maravilhosa. Ai, gente, juro, me mandem livrinhos que eu sempre faço, eu sempre faço a maior propaganda no Instagram. e nem é, é tipo assim, eu sou tão feliz por ganhar esses livros que eu não me caibo dentro de mim. Entendeu? Ai, eu sou muito feliz. Enfim, recebi de olho em você e logo fui ler porque eu vi que tava muita gente falando sobre ele e sabia que era um romance gostosinho, mas não esperava que fosse receber uma aula de responsabilidade emocional em redes sociais. Foi complexo agora falando, hein? Enfim, vou contar pra vocês e a história é muito boa. Crash ótimo. Enfim, vamos entrar nessa história. Nós temos 320 páginas nesse livro e ele foi escrito por Emily. Inclusive, a gente tem ela aqui e eu até acho que ela foi um pouco, se colocou um pouco nesse livro aqui porque a nossa principal, a Crystal, ela tem ascendência chinesa. Tem uma parte da família dela que é irlandesa também, mas ela tem traços, né, de ascendência chinesa. A classificação desse livro, eu não achei, mas eu coloquei mais de 18 justamente porque temos hot nesse livro. Incríveis, inclusive. Se você quer um livro bom de hot, você pega esse livro aqui. Aproveita. Nessa história, a gente conhece a Crystal que ela é uma influenciadora de digital fitness. Ela tem ascendência chinesa e ela tem um corpo fora dos padrões. Principalmente porque ela se descreve como ela pegou, ela herdou a parte da mãe dela, da família, que tem uma estrutura grande, tem coxas grossas, muitos músculos. Até o que ela fala? Ah, é. E um bumbum bem avantajado. Então, ela gosta de passar nas redes sociais dela uma forma de desmistificar a academia para aquelas pessoas que não se sentem confortáveis nesse lugar. A gente sabe que a academia, às vezes, parece um lugar muito voltado para a estética. Então, tem muitas pessoas que ligam só para isso. E ela tenta passar no Instagram dela que qualquer um pode ir na academia e que você tem que se amar do jeito que você é e que você tem que gostar de você do jeito que você é. Claro, pensando na sua saúde, se exercitando e tudo mais, mas se amando mesmo não sendo padrão, que é uma coisa super legal. Eu já comecei o livro bem feliz de ver isso, mas olha, esse final desse livro fala sobre o amor próprio e tudo mais. Olha, foi uma lição, eu nem sei explicar para vocês, eu já vou comentar sobre isso. Enfim, o que acontece? A Crystal, ela grava os treinos dela, ela inclusive tem algumas alunas na academia e para gravar os treinos dela, ela geralmente tem alguns aparelhos que são os preferidos dela, por exemplo, o rack de agachamento que fica próximo de uma janela, então a luz daquele lugar é muito melhor e ela gosta muito de gravar lá, então ela já corre direto para aquele rack para poder fazer os exercícios dela. Só que ela acaba se distraindo ali com os pezinhos ou ela foi ajudar outra pessoa, não sei, e quando ela volta ela vai terminar a série dela, mas tem alguém no rack de agachamento dela, claramente maravilhoso, parecendo o Capitão América, mas ele está lá e ela vai avisar com toda a classe do mundo, viu, estava fazendo esse agachamento aqui, entrou no meio da minha série, tudo bom, para dar uma licencinha? E ele ignora ela, é super grosso com ela, super grosso não, ele ignora, basicamente fala, viu, eu cheguei aqui, não tinha ninguém aqui e eu estou aqui agora. E ela fica pistola, ela fica muito brava com isso, e ela já nomeia esse cara como o ladrão de hack. Então, durante algum tempo a gente vai vendo ela indo na academia e encontrando esse cara que sempre vai fazer alguma coisa para irritar ela, e ela vai se irritar com ele assim, por livre e espontânea vontade também. Nesse meio tempo a gente conhece a irmã da Crystal, né, e também a família dela, que vão passar a Páscoa sozinhos dessa vez, porque eles sempre passavam na casa da avó, só que a avó foi viajar com as amigas para um cassino. Só que está todo mundo achando essa história muito estranha, porque tipo, a avó dela nunca foi de sair muito, ainda mais para um cassino. Quando ela volta, ela conta para todo mundo que ela está noiva do Martin, que é um amigo de infância dela, que inclusive, eles conhecem ali, né, que é tipo, do mesmo ambiente, da mesma rua, não sei, enfim, do mesmo bairro. O avô delas faleceu uns anos atrás, acho que 10 anos atrás, se não me engano, de câncer, então a avó dela estava bem tristinha e tal, e ela acabou reencontrando esse Martin, e a mulher dele faleceu há um tempo também, então eles resolveram se casar, ficaram noivos. Está todo mundo meio assim, desnorteado com a informação, mas ela parece estar muito feliz, então está todo mundo muito feliz por ela também. Beleza, chegamos no jantar, né, onde vai estar toda a família do Martin e da Flo, que é a avózinha dela, para comemorar esse noivado, inclusive, e a irmã dela acabou terminando o noivado, então a festa inteira está comprada. Então, para eles não perderem, né, o dinheiro, a avó dela vai usar toda a festa dela, então já está meio que tudo pronto para o dia 6 de agosto. Enfim, todos chegam lá na festa, menos o neto do Martin, que inclusive parece ser um cara maravilhoso, todo mundo ama ele na família, namora, é bombeiro, sabe, tudo, tudo de maravilhoso é esse cara. Quando ele chega, descobrimos que é o cara ladrão de hack. Ah, detalhe importante, uns dias antes, eles tinham meio que se pegado ali no vestiário, porque toda, o que acontece? Toda briguinha gera uma tensão sexual, né, que a gente já sabe que tem uma faísca. E aí, eles acabaram meio que tendo um lance ali no vestiário e ela acaba de descobrir que ele tem namorada. tenso. E ela acaba de descobrir também que ele vai fazer parte da família agora, porque basicamente ele é neto do Martin, que vai casar com a avó dela, então, né, vai ser todo mundo ali família. Bom, só sei que a gente acaba descobrindo que ele acabou de terminar o relacionamento com a menina faz umas três semanas e ele quer muito sair com a Crystal, o Scott. Ele se mostra muito legal, muito gente boa, mas a Crystal fica com muito pé atrás porque o antigo relacionamento dela foi justamente com o cara que terminou o relacionamento há pouco tempo e ela meio que virou o rebote dele, que ela fala, que na primeira oportunidade ele ia voltar para a ex-namorada, entendeu? E mesmo que ele ficasse ali falando com ela, ele sentia falta de uma namorada. Então, ela não queria ser o rebote de ninguém. Então, ela fala para ele, gente, três e meia, três horas da tarde tá passando com funk no meio da rua? E aí, ela fala para ele que ele tem que passar pelo menos uns três meses para eles começarem a ter alguma coisa porque é o prazo mínimo que ela acha que alguém já poderia ter esquecido e superado um relacionamento, né? E aí, ele começa a conhecer ela. Então, ele fala, vamos se conhecer durante esses três meses e aí você decide se você quer sair comigo ou não. E aí, as coisas vão fluindo, a gente vai vendo ele saindo, se conhecendo, as coisas acontecendo, enfim, é muito gostoso, mas principalmente, eu acho que é a minha parte preferida. Essa lição, tipo, o romance é muito bom, obviamente, os hots também são muito bons, mas eu acho que eu aprendi muito com essa coisa de rede social porque a Crystal, ela passa por vários haters, né? Ela tem muitos haters nas redes sociais porque justamente ela fala de um corpo não padrão e as pessoas se incomodam por algum motivo com isso, né? Hater. Ninguém vai entender por que os haters se incomodam. Eu já parei para tentar entender e eu não consigo, mas enfim, o que faz uma pessoa querer ter a necessidade de comentar em algum lugar que, sabe, coisas horríveis que nem são verdade, mas enfim. E aí a Crystal passa por um momento que ela fica muito mal e ela começa a descobrir principalmente que ela estava pregando uma coisa que era impossível. E eu comecei a refletir muito também sobre o que eu prego nas redes sociais, sabe? Porque ninguém é perfeito e às vezes a gente quer passar muita positividade no sentido de inspirar as pessoas a não desistirem, a não pararem, a não sucumbirem às partes infelizes da vida, né? A gente quer passar tanta positividade que a gente esquece de passar também que a gente também tem momentos ruins, sabe? Que as pessoas têm momentos em que elas não vão se gostar, em que elas não vão se amar e isso tá tudo bem. É o momento que você vai respirar, tentar entender esse sentimento pra voltar mais forte e entender que tipo, beleza, eu não tô me gostando agora, mas eu aceito isso e eu sei que vai passar daqui a pouco, sabe? Essa é a vibe. Foi o que eu aprendi muito, porque você não tem que pregar o amor acima de tudo, você se gostar apesar de você, sei lá, você gostar do jeito que você é, você tem que pregar a aceitação. Puts, eu tenho uma celulite aqui, que é o que ela fala, né, no livro. Eu tenho celulite, eu não gosto dessa celulite, mas eu aceito que eu tenho ela porque eu não sou perfeita, entendeu? Eu posso tentar melhorar, mas eu não vou ter zero celulite porque ninguém tem zero celulite, até pode ter, mas tipo assim, num mundo onde ninguém é perfeito, sempre vai ter alguma imperfeição. Então a gente fica nesse idealismo de ser perfeito, de ter fotos perfeitas, mas ninguém é o que realmente passa no Instagram no sentido de estética, de beleza, entendeu? Tipo, é muito difícil você ser uma pessoa totalmente perfeita. Então, foi muito importante ler esse livro, acho que foi uma das coisas mais legais e até pensei realmente em começar a falar um pouco mais sobre os meus pontos em que eu não gosto, mas que eu tô aprendendo a aceitar, como por exemplo a minha ansiedade, eu venho falando há algum tempo no Instagram também, pretendo fazer um vídeo sobre isso, que a minha ansiedade chegou num nível muito forte esse ano, eu já vinha do ano passado, né, com episódios de crise de ansiedade, só que esse ano eu fui diagnosticada com TAG, eu acho que assim que fala, que é transtorno de ansiedade generalizado. Atualmente, eu estou cuidando, então eu tô me sentindo muito melhor, mas é uma coisa que não dá pra gente omitir, entendeu? Eu, no geral, sou uma pessoa muito positiva, então nos meus momentos de crise de ansiedade, eu ficava muito, muito, muito pra baixo e era um 880 muito absurdo e isso me fazia muito mal. Então, eu ainda quero falar sobre isso aqui no canal, falar mais no Instagram também, porque o que a gente precisa passar é essa necessidade de estar bem com você mesmo, procurar ajuda se for necessário e aceitar os problemas e tentar evoluir, entendeu? Tentar mudar, tentar, sei lá, saber que não vai ser perfeito, mas tentar deixar de um jeito que seja perfeito pra você, entendeu? Então, feliz pra você, sei lá. Enfim, é um livro incrível, maravilhoso e eu me surpreendi muito, muito, muito com a história. Bom, o próximo livro que eu li em maio foi... Ai, gente, esse daqui eu não vou nem falar muito porque eu vou ter vlog de leitura no canal que vai ser... Inclusive, já se inscreve no canal porque o próximo vídeo vai ser um vlog de leitura de Reino de Cinzas. E olha, eu não quero nem comentar muito porque vocês sabem o porquê, quem já leu esse livro sabe o porquê, mas vai ter vlog de leitura com todos os surtos e inclusive ele tá bem, ele vai tá bem completinho. Vídeos dos outros vlogs de leitura que eu fiz de toda a série, então eu quero fazer um negócio bem assim, impecável pra vocês. Já fiquem e já se inscrevam no canal pra não perder esse vídeo, tá bom? Vai ser o próximo que vai sair, mas olha, essa leitura aqui foi pesada. E por último, eu li As Garotas que eu fui, que eu recebi também da editora Roco, inclusive esse livro aqui ele tem... Ele faz a minha satisfação ficar... A satisfação não, ele é muito satisfatório porque ele tem um marca página igualzinho a capa do livro, então isso me satisfaz... Gente, quando as editoras mandam um marca página igualzinho a capa do livro, parece que o meu toque, se eu tenho toque, parece que ele assenta no meu corpo e aí fica tudo muito melhor. Eu acho que assim vale a pena mandar marca página, sabe? Porque eu sou uma pessoa, eu sei que muita gente faz coleção de marca página, mas eu sou uma pessoa que eu acho o marca página totalmente desnecessário se você tiver 20 mil marca página. Eu vou ler um ou dois livros por vez, por que que eu vou ter 20 mil marca página? Entendeu? O filme não tem necessidade. Então se a editora manda um marca página bonitinho junto com a capa do livro, eu já vou saber que aquele marca página pertence ao livro, entendeu? E aí não fica aquela bagunça toda, eu tenho uma caixa cheia de marca página, gente, pelo amor de Deus. Eu uso? Não. Dou tudo pra Mayara. Tudo não, né? Quando ela vai pegar um livro ou não, ou outro, eu dou os marca página pra ela, enfim. Ela tá lendo Trono de Vidro, inclusive, daqui a pouco a gente vai ter vídeo no canal, provavelmente, com coisas de Trono de Vidro. Enfim. Bom, eu não sei vocês, mas eu achava que As Garotas que eu fui era um romancezinho clichê também, gostosinho. Aí eu pensei, bom, já li dois romances clichês esse mês, um de fantasia que foi um caos. Então eu vou ler outro que vai me deixar confortável, entendeu? Que vai me deixar tipo assim, suaveira. Menina, não é nada disso que eu tava imaginando. Mas assim, eu tava imaginando um 8, foi lá pra 800 desse livro aqui. Olha, uma loucura. eu vou contar pra vocês. Bom, esse livro aqui, ele tem 352 páginas e ele foi escrito por Tess Sharp. A classificação dele é mais de 14 anos, mas eu colocaria um mais de 16, tá? Porque tem algumas partes meio pesadas, assim, e por via das dúvidas, vamos botar um mais de 16. Eu botaria um mais de 16 aqui. Vamos pra história porque ela é complexa e é dessa complexidade que eu gosto nos livros. A história começa em um banco, onde três adolescentes que são amigos, que é a Nora, a Iris e o Wes, eles estão entrando no banco pra poder depositar uma grana que eles conseguiram em um evento beneficente no dia anterior. Eles entram lá no banco e tudo mais e logo eles se deparam com dois assaltantes que interditaram ali o banco e fizeram as pessoas de reféns. Ele é aquele tipo de livro de pistas que eu nomeei desse jeito carinhosamente. É aquele tipo de livro que logo desde o início ele vai te dando informações como se você já soubesse a história mas claramente você não sabe. Então, ele fala, por exemplo, ah, e por que o Wes tá bravo com ela, com a Nora, por conta do que ele descobriu em relação a Iris? E fala o sentimento dela sobre isso. Só que tipo, tá, mas por que ele tá bravo? O que que tem ela e a Iris? Por que ele tá bravo? E você fica assim, tá, mas eu não tô me situando aqui ainda, peraí, calma aí pessoal, eu abri a página agora, ninguém me contou nada. Então você vai começando ali falando, putz, tá, preciso ler esse livro pra poder entender o que que tá acontecendo. Logo que chega nesse começo, os assaltantes chegam ali e ela logo vai percebendo coisas como, por exemplo, eles não utilizam máscara, eles querem o gerente ali do banco e eles não querem o dinheiro ali do caixa, eles querem o gerente do banco pra poder abrir os cofres, que eles já sabiam que esses cofres existiam. Só que nesse dia em específico, o gerente não foi no banco, ele foi até o banco, só que ele teve que voltar pra pegar uma das atendentes que o carro dela tinha quebrado. E ele voltou, inclusive nesse percurso ele sofreu um acidente de carro e ele tá, tipo, entrando em cirurgia no momento em que os assaltantes estão fazendo esse assalto todo, enfim. Eles precisam do gerente, o gerente não tá, é aquele caos inteiro, aquele caos total. Peraí que eu vou assomir o meu nariz que tá escorrendo. Gente, depois que eu fiz a cirurgia de carne esponjosa, meu nariz é uma cascata, mas meu médico falou que é normal. A Nora, que é a nossa personagem principal, ela começa a perceber as coisas. Por exemplo, se eles estão sem máscara, é porque eles não pretendem sair capturados ou vivos daquele lugar. Então, eles matariam quem for preciso pra poder conseguir o que eles querem lá no cofre. Vai começar o assalto, né, e tudo mais, aí os caras dividem os adolescentes de um lado, os adultos do outro. Logo, eles descobrem que tem uma criança ali, né, e que essa criança é a filha do gerente do banco, que tava ali, tipo, por... O pai deixou ela ali enquanto ele ia buscar a atendente. Enfim, um caos. E ela começa a formular na cabeça dela, tipo, tudo que ela vai precisar fazer pra conseguir fazer com que todo mundo ali saia com vida e que ela também consiga proteger os melhores amigos dela. Ai, esse livro é complexo. Essa é a... é o presente de toda essa história. Inclusive, durante o momento de... que ela tá junto com os adolescentes, ela consegue ligar pra irmã mais velha dela e passar o código que elas têm, tipo, quando uma tá em apuros, que é azeitona. Então, a irmã mais velha já sai correndo pra poder conseguir salvar a irmã mais nova. Então, as duas, inclusive, elas apresentam, tipo, uma estratégia mental nesses... nesses assuntos, nesses momentos. Então, elas têm uma malícia maior pra resolver esse tipo de assunto. E aí, a gente vai descobrindo o porquê disso. Os capítulos desse livro, eles são intercalados entre as garotas que a Nora foi, o presente e o passado. Então, a vida, a infância da Nora, né? Essas garotas que ela foi é a infância e a adolescência dela. Então, a gente vai descobrindo que a mãe dela, ela era uma golpista. Então, ela usava a Nora e ela própria. Elas meio que se caracterizavam e tals e estudavam um alvo, que geralmente era um homem. Menina, ai, homem não pensa, né? Parece... Homem pensa? Claro que não. Já tô respondendo pra vocês. Por exemplo, ela pegava homens que, de certa forma, roubavam os outros e conseguiam muito dinheiro e elas davam um golpe nesse cara. Se aproximavam, ela geralmente casava com esse cara ou, tipo, tinha ali uma relação de romance e ela tirava o dinheiro desse cara e elas fugiam. Então, a Nora já foi, acho que, umas seis meninas diferentes dos seus seis até os seus doze anos e a gente vai conhecendo cada uma delas e o que ela aprendeu com cada uma delas. Por isso que ela tem toda essa mente estratégica pra momentos assim, né? Pra momentos de, tipo, golpe, de enganar as pessoas e tudo mais, de roubo e tal. A irmã dela, né, que é a Lee, ela também passou por isso quando ela era criança, só que ela acabou fugindo da mãe dela. Só anos depois, quando a Nora tinha uns três anos, que ela descobriu que a mãe dela tinha tido uma outra filha que era a irmãzinha dela, né? E aí, desde então, ela meio que se esforçou pra conseguir tirar a Nora da mãe delas porque não era vida viver de golpe em golpe, a menina nem ia pra escola, nem se cuidava, não teve infância, basicamente. Então, ela meio que se esforçou pra poder tirar a Nora da mãe delas. E aí, a gente vai descobrindo tudo o que a Nora passou nesse meio tempo e, assim, são coisas que são bem pesadas e que até meio absurdas se você for ver, num campo visual mais de vida normal, assim, são coisas bem absurdas, mas eu achei... Pra mim, não ficou absurdo ao ponto de não ser crível, sabe? Eu consegui entender muito bem as coisas, então, pra mim, ficou um negócio bem plausível. Nesse meio tempo, a gente também vai descobrindo a relação dela com a Iris e o Wes. O Wes é a ex-namorada dela, a Iris é a namorada atual dela, e aí, a gente descobre, tipo, o que foi acontecendo entre eles, o que fez a Nora se aproximar do Wes depois de ser... Pra ser amiga dele depois de tudo isso, como ela conheceu a Iris, o que cada um passa, inclusive, com as próprias famílias, quais foram os momentos que eles se sentiram mais próximos um do outro e geraram essa empatia, né? Essa identificação com a vida um do outro. E, enfim, a gente vai descobrindo até que chega o momento em que a gente descobre que a Nora, ela tá correndo um perigo mortal. Tanto que tem um... No final do livro, tem uma partinha que ela fala sobre onde você precisa ligar pra poder denunciar algumas coisas. Tipo, se você estiver sofrendo alguma coisa ou se você ver alguém sofrendo. Ligue 180 pra Central de Atendimento à Mulher, ligue 197 pra Violência Doméstica, ligue 190 pra Emergências e ligue 1746 pra você notificar assédio e agressões. Então, é um livro que mostra tudo isso, né? Que, tipo, mostra todos esses tipos de abuso e que é bem pesado nesse quesito, mas que é muito envolvente na história e que você quer entender o que vai acontecer. Eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu nesse livro é que eu sou acostumada a ler e já tentar identificar qual vai ser o plot. Acho que por ler muita fantasia, por ler muitos livros onde tem plots muito absurdos, assim, eu vou meio que me acostumando com a estrutura do que vai acontecer. Só que nesse livro eu não consegui descobrir quais seriam os próximos plots, qual seria o plot do livro, inclusive, porque eu acho que eu tava tão envolvida na história, eu tava querendo tanto entender o que tava acontecendo e, além de eu não ter tempo pra parar pra pensar num plot, eu acho que poderia acontecer qualquer coisa, sabe? A qualquer momento poderia acontecer qualquer coisa ali naquele livro e os plots pra mim foram muito plausíveis, sabe? Foi muito... fez muito sentido. Então, eu gostei muito da leitura, achei muito boa mesmo e eu indico super, até porque é uma leitura muito fluida, a escrita é muito boa, então, tipo assim, eu li 150 páginas em um dia. É aquele livro gostoso de ler mesmo, sabe? Você passa, tipo, mano, estou dentro dessa história completamente. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que você... Você acertou sobre o que é a história? Te surpreendi com essa história? Deixa aqui nos comentários qual desses livros você ficou com mais vontade de ler, quais vocês indicam, inclusive, pra mim pra eu ler agora em junho. Eu acho que eu tenho algumas leituras mais de fantasia agora de junho pra fazer terminar algumas séries que eu preciso terminar. Mas eu vou fazer um vídeo de livros de junho também lá quando o mês acabar, então já se preparem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Claro, não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? Elas estão aparecendo aqui pra vocês. E, claro, se inscreve na minha bolinha aqui em cima e assiste os meus vídeos antigos aqui do canal. Esse daqui pode ser que você goste e esse daqui é o vídeo mais recente, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.